Os sinais anteriores ao aviso profetizado em Garabandau já são visíveis. Até há poucos anos, parecia irracional o cumprimento das profecias de Garabandau, de que Deus faria uma intervenção decisiva no mundo, para que este voltasse à fé através de um aviso, de um milagre e de um castigo, e que seria nas próximas décadas. Mas na última década, as advertências antes de sua consumação começaram a se cristalizar, e hoje estamos com quase todos os avisos anteriores já cumpridos. Neste vídeo, falaremos sobre quais foram os avisos anteriores à intervenção do céu que a Virgem anunciou em Garabandau e como se tem cumprido. Em Garabandau, na Espanha, uma das aparições mais profetizadas e milagrosas de todos os tempos ocorreu na década de 1960. A Santíssima Virgem informou a quatro meninas videntes do plano do céu, para que o mundo voltasse para Deus. Primeiro haverá uma iluminação de consciência, chamada aviso, onde cada habitante da terra verá seus pecados como Deus os vê, saberá que Deus existe e terá um chamado à conversão. Então haverá um milagre para reafirmar que o aviso existiu. E por fim um castigo, que afastará grande parte do mal da terra. Durante quase duas mil aparições da Virgem do Arcanjo Miguel, grandes multidões se reuniram na aldeia de Cantabria. As meninas entraram em êxtase e registraram-se inúmeros acontecimentos sobrenaturais, contados por testemunhas oculares e algumas delas sacerdotes. Houve uma comunhão na boca dada por um anjo e foi fotografada. Testemunhas dizem que tentaram tirar as videntes do transe por meio de picadas de agulhas, queimaduras e golpes, mas não conseguiram. As meninas eram capazes de correr tão rápido para trás, que nem mesmo os rapazes do lugar conseguiram alcançá-las. Elas caíam abruptamente de joelhos nas pedras, sem nunca sofrer um único arranhão ou sentir dor. Puderam saber de quem eram os rosários que a multidão lhe dava, todos juntos para a Virgem beijar. E nunca se enganaram. De repente elas sabiam coisas íntimas sobre as pessoas, e muitas outras coisas que não aconteceram com tanta abundância. No entanto, a igreja não aprovou essas aparições, e embora não tenha as condenado. Uma das razões fundamentais é que alguns padres se sentiram magoados com as duas mensagens que o céu entregou. E um grupo deles foi até o bispo para pressioná-los a deter o fenômeno. A primeira mensagem do dia 18 de junho de 1961 dizia O copo já está enchendo, e se não mudarmos um castigo muito grande virá. E a segunda mensagem de 18 de junho de 1965 dizia Antes o copo estava se enchendo, agora está transbordando. Muitos cardeais, bispos e padres estão no caminho da perdição, e com eles levam muitas almas. O julgamento era inimaginável, pois naquela época os padres tinham uma imagem muito elevada na opinião pública, mas caiu abruptamente com a divulgação dos abusos décadas depois. Nessas aparições juntamente com as de Medjugorje, o céu já marcava um prazo para o desencadeamento dos eventos, da remodelação do mundo. Nossa Senhora disse a vidente Conchita em Garabandal, e a vidente Miriana em Medjugorje, que estariam vivas para anunciar os acontecimentos com dias de antecedência. Mas ainda mais interessante é que Conchita deu várias pistas sobre quando aconteceria um milagre, das quais ela já sabe a data. Será em algum momento do ano civil após o aviso. Então o aviso virá inesperadamente. Coincidirá com a festa de um santo mártir da Eucaristia. Será entre 8 e 16 de março, abril ou maio. Será uma quinta-feira, às 20h30 de Garabandal, de um ano par. Mas será também numa altura em que vão acumular uma série de advertências, a maioria das quais parece já ter acontecido ou está em processo de acontecer. Primeiro a Virgem disse a Conchita que o milagre aconteceria por ocasião de um sínodo importante na igreja. E ela falou especificamente de um sínodo. Quando naquela época, essas reuniões de bispos não eram frequentes na igreja. A partir de 2021, a igreja está imersa num sínodo da sinodalidade. O mais importante até agora, porque durará de 2021 a 2024. É a única vez que o sínodo terá uma dimensão global com um nível de consulta e diálogo nunca antes visto na história da igreja. O segundo pré-aviso é o desaparecimento de Bento XVI. Que segundo a Virgem disse a Conchita, inauguraria o fim dos tempos. Uma nova era na igreja e no mundo. Onde a igreja entrará em uma grande prova após a qual triunfará o coração imaculado de Maria. Conforme anunciado em Fátima. Um terceiro pré-aviso é que o aviso acontecerá em meio a uma tribulação mundial. A vidente Mari Lolle relatou que Nossa Senhora havia revelado a ela que o aviso ocorreria em um momento em que a Rússia invadirá repentina e inesperadamente uma grande parte do mundo livre. Em várias declarações, as videntes descreveram a tribulação como um retorno do comunismo. O doutor alemão Albert Weber citou Conchita dizendo que o Papa iria a Moscou. E quando ele voltasse ao Vaticano, as hostilidades vão estourar em diferentes partes da Europa. Como um prelúdio para o aviso. E como o Papa ainda não viajou para Moscou, os eventos profetizados ainda podem estar no futuro. Com a preocupação de que isso não implica a previsão de uma data. Porque só Deus sabe. E porque as profecias são condicionais. E a qualquer momento Deus pode julgar em sua infinita compreensão dos fatos que a intervenção deve ser realizada de outra forma. E eu gostaria de te perguntar se você acha que estamos perto ou longe da intervenção do céu para a reforma do mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto